E olha, hoje foi dia de terminar os últimos ajustes para o Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul. E já teve bolinha pra lá e pra cá, hoje na quadra central do Rio Open. Mas, por enquanto, só no treino do Felipe Meligene, um dos nove brasileiros que disputam o torneio esse ano. Muito ansioso, o primeiro treino eu fiz agora. Essas condições são muito boas pra mim, fiz ótimos jogos aqui já, então a expectativa é muito alta de fazer bons jogos. Dá pra sonhar com o título? Com certeza, a gente vem aqui pra ganhar, né? Hoje foi dia de dar o último capricho nas quadras e terminar a montagem do maior torneio de tênis da América do Sul. Mais de duas mil pessoas trabalham dia e noite. A competição vai reunir cinco dos 20 melhores tenistas da atualidade. O Rio Open tem esse charme a mais de estar perto dos principais pontos turísticos do Rio. A quadra central, por exemplo, dá visual aqui pro Cristo Redentor, que hoje tá assim, meio encoberto. E a previsão é que esses seis mil lugares estejam ocupados todos os dias, porque pela primeira vez os ingressos se esgotaram antes mesmo do início dos jogos. As pessoas que vão vir aqui esse ano vão sentir a melhoria na qualidade do serviço, que é uma coisa que a gente sempre presta muita atenção. A lista de atletas novas, né, com alguns atletas que nunca competiram no Rio Open. O Rio tem uma vocação pra grandes eventos, pra eventos esportivos, então eles já chegam, você vê que tem um ambiente bem relaxado, despojado. Dá pra vir de chinelo? Dá pra vir de chinelo, não tem problema, pode vir de chinelo, vende chapéu, de boné, como quiser. Apontado como sucessor de Rafael Nadal, o também espanhol Carlos Alcaraz tirou o dia pra visitar o Cristo. Ele disse que tá focado em ganhar o troféu, mas não quer deixar de conhecer também os outros encantos do Rio. Me gostaria de visitar o Pantazúcar também, a playa, o Guacabana, Ipanema e demais.